Olá, muito obrigado por estar aqui em nosso canal. Espero que de alguma maneira esses vídeos que estão aqui postados, temos aqui a nossa playlist, possam de alguma maneira contribuir um pouquinho com o seu conhecimento. Temos aqui vídeos direcionados para advogados, motivacionais, estudantes e claro, para os nossos queridos clientes e interessados em assuntos jurídicos. Se você pesquisou, analisou e não encontrou o vídeo que você estava procurando, escreva para mim que eu vou tentar da maneira mais rápida possível fazer um vídeo para responder essa sua questão, essa sua dúvida. Vai ser um grande prazer. Por favor, se inscreva em nosso canal, compartilhe e curta nossos vídeos, tá bom? Vai ser um prazer estar sempre aqui entrando em contato com você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!